É, eu não sei se era pra abrir, mas tudo bem. Que isso? Fala, amigos que falam na IT! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com a nova demo de Pau Playtime Capítulo 3. A demo que a gente jogou esse tempo atrás aqui no canal, simplesmente teve uma atualizaçãozinha e agora a gente consegue entrar dentro da casa do Play Carry. Sabe aquela casa que a gente encontra no final depois de encontrar a Quizmissi com a Poppy? Simplesmente agora a gente consegue entrar nessa casa e lá dentro começa a primeira perseguição contra o Catnap. Finalmente veremos o Catnap perseguindo a gente na da demo. Então vamos jogar, vamos ver como tá essa demo. Se é novo no canal, gosta de Pau Playtime, FNAF, jogos de trânsito geral e muito mais. Se inscreve, ativa o seu link que eu posso ver os seus dias aqui. Mesmo se o YouTube não ficar se inscreve e buga, entra aí que todo dia tem vídeo meio-dia, ok? Mães, lembrando vocês, tá vendo essa foto que tá aparecendo aqui do lado, essa camisa? Vai ser a primeira camisa exclusiva do canal e lança daqui duas semanas. Duas semanas lança e, mano, primeira camisa do canal, camisa exclusiva do Catnap. Então você não pode perder, cara. Esperem que quando lançar eu vou fazer a publicação oficial e vocês podem comprar ou pedir pra alguém comprar, sei lá. Porque tá muito linda, mano, tá muito linda. Ok. New game. Bora jogar desde o começo e bora ver isso daqui, mano. Tô ansioso, cara. Me dá agonia que a Mami, ela fica aparecendo aqui do lado, mano. É muito estranho. Eu adoro eles, mano. Sério, eu acho que foi a melhor coisa que eles fizeram, colocar, tipo assim, personagens de creche numa creche, tá ligado? Foi a melhor coisa que eles fizeram. Ah, agora que eu vi que aqui em cima da TV tá o Good Dog Day, mano. Se liga, o Dog Day tá aqui em cima, Bunzubuni, Catnap, Cat B e Mami Long Legs. Eu acho. É triste porque, tipo assim, ele sabe que ele não pode fazer nada, tá ligado? O tenso é isso, porque ele sabe que ele não pode fazer nada, porque o Catnap é o dobro de força dele. É muito mais poderoso que ele, tá ligado? Catnap! Não, o engraçado é que eles falam, please, Catnap, please, Catnap, faça eu dormir, Catnap, Catnap, deixa eu dormir, quase morrer, Catnap. Mano, os personagens ficam meio psicopatas das ideias, tá ligado? Isso que é muito estranho, cara. Isso que é muito estranho. Eles ficam tanto tempo sem dormir, que simplesmente, mano, a cabeça deles tá em outro lugar. Ok, ele falando aqui sobre a iniciativa da Pop, da Pop Playtime Co, da empresa que criaram o Smiley Cristers, e, de repente, o Catnap começou a dar pesadelo nas crianças. E aí, cortaram a linha de vendas do Catnap. Olha lá. Eu, eu comprei um Catnap! Eu tô esperando muito chegar, mano. Eu espero que chegue antes do lançamento do jogo, mano. Porque eu quero jogar com o Catnap do meu ladinho aqui, assim, ó. Ó, experiências estranhas e pesadelos. A fábrica, mano. A fábrica quando ela ainda funcionava, amens? Vendo, ó. Tiraram ele, só deixaram os outros. Por isso que, simplesmente, ele se revoltou, mano. Porque, além dele ser um brinquedo que é diferente, o experimento do Catnap é totalmente diferente dos outros, ele foi um brinquedo excluído e jogado de lado. Inclusive, mano, os brinquedos excluídos são mostrados desde o Pop Playtime 1. Mas, nunca foi muito, tipo, revelado, tá ligado? Onde que eles estavam, o que que tá acontecendo. E agora... Oh, hello, Quizy! Hi! Thank you, pela Key! Então, mens, praticamente, agora, tá revelando isso do Catnap, mano. E dos personagens que estão... Oxe, eu não peguei a chave? Nem dá pra pegar a chave, mens. Overpack aqui. Vamos ver se mudou alguma coisa na atualizaçãozinha. Ó, que tá escuro. Ah, dá pra usar a lanterna. Ok. Então, mens, o Catnap, ele foi excluído. Ele foi um brinquedo excluído. E pararam de produzir ele. Porque, simplesmente, eles não estavam vendendo mais personagens do Catnap, tá ligado? Então, com isso, o Catnap se revoltou. E ficou do lado dos brinquedos, que eram os brinquedos excluídos. E ficou do lado do Experimento 1006. A sombra dele lá... Dá pra vir aqui? Ó lá, velho, o Catnap lá, mano. Ai, que agonia! Vamos. Calma. Calma aí, senhor. Não precisa me matar, não. Só estou querendo ver a parte atualizada do game. Que, no caso, dá pra entrar na casa e encontrar o Catnap. Eu quero ver isso. Hello? Quizzy? Poppy? Huggy Wuggy? Vamos. Acho que aqui deu uma atualizada também. Porque eu acho que não tinha esses brinquedos aqui jogados no Steam. Eles colocaram coisa nova, então, no começo do jogo. Vamos. Mano, tá da hora essa demo, né, velho? Se liga. Olha lá o olho, velho. Olha lá o Catnap olhando pela porta, mens. Que doideira, mano. É melhor a gente vazar daqui, cara. Rápido. Rápido, inclusive. Essa aqui. Vamos. Só espero não morrer, porque daí tem que começar desde o começo, mens. O que eu me lembre... Tem uma parte que a gente tem que correr da mami... E outra parte que a gente tem que correr... Do... Huggy Wuggy. Então, mano, quando tiver a parte de correr, eu vou correr que nem maluco. Eu vou correr como se não tivesse amanhã, mano. Acho que não é agora, né? Não, acho que é mais pra frente um pouco ainda, mens. Se preparem, porque a gente vai ter que correr muito. Não é que ainda não. Acho que aqui é a parte do elevador, né? É a parte que a gente sobe lá pra cima. A mami aqui, versão empreguete. Versão limpeza. Vou entrar em tudo. Porque eu quero ver se tem coisas diferentes e novas, tá ligado? Tem aqui o fogãozinho, que é outro brinquedo que foi excluído da sociedade dos brinquedos em Pop Playtime. Tem sanguito aqui. Pressione E. Doideira, velho. Tem uma porta aqui. Vamos. Aqui é a parte onde aparece a Quiz. Hi, Quiz! Caramba, mano. Caramba, velho. Eu quero chegar logo na parte atualizada, mens. Hi, Hug. Mano, olha isso, velho. Agora eu não sei se o Hug é o verdadeiro esse daqui, que ele caiu lá de cima e se machucou. Falou, senhor. Falou. Não quero conversar. Não quer conversar. Vai embora. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Que isso? Que isso, velho? É a versão do Catnap nova? Mano, eu acho tenso. Essas partes dos Grab Pack com sangue imenso. Olha isso. Praticamente alguém usou esse Grab Pack. Praticamente alguém morreu também com ele. Se não me engano, tinha que apertar aqui, né? Ok. Deixa eu olhar aqui dentro da sala se tem coisa nova. Personagens escondidos. Aqui não tem nada. Tem uma versão de um coelho lá em cima. Eu não sei muito bem para que ele serve, mano. Peguei a máscara. Ok. Agora sim. Nossa senhora! Eu fui alto demais! Tinha esquecido que tava pra fazer isso. Não pode cair no ácido, velho. Não pode cair na parada vermelha. Ok. Porta aberta. Voltando. Tem que pular devagar. Porque se a gente cair no vermelho, simplesmente a gente vai de base, cara. A gente vai daqui para a boca do Catnap. Vamos conseguir. Ok. Máscara colocada. Então eu acho que é agora que... Ó, simplesmente que o Hug já fala. Pra usar a máscara. Porque é agora que vai ter que usar a máscara, né? Pelo menos que eu me lembre, né? Eu acho que é agora que o Hug persegue a gente. Não, é mais pra frente um pouco. Eu acho que é aqui. É por aqui mesmo. Tamo perto. Tamo perto, men. Tamo bem perto, velho. Vamos. Corta o botãozinho aqui. Acho que é agora. Acho que é agora. Eu não sei se eu preciso colocar a máscara. Mas, mano, eu vou passar tão correndo que o Hug nem vai me ver, mano. Olha lá o Hug. Caramba, velho. O bichão tá vindo, mens. Caramba, mano. Sai daqui, senhor. Sai daqui, senhor. Fica longe de mim, cara. Ó o gás, ó o gás, ó o gás, ó o gás. Máscara. Aqui praticamente é uma sala de experimentos, né? Se for reparar, é uma sala de experimentos, onde praticamente os cientistas colocavam as crianças. Agora que é correndo também, porque tem um catnap aqui, ó. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Tô correndo, pop. A gente vai salvar todo mundo, senhora. Calma. Vamos, 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 mens, vamos, mens. O catnap tá atrás da gente, mens. Vamos, 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 vamos. Deu certo? Deu certo, deu certo. Ele tá vindo, mas ele não entra na tubulação. Menos mal. Ele não entra aqui, então tá de boa. Ok. Se não me engano, a gente pula aqui agora. Acho que isso é novo, não é? Ah, não. Que isso, velho? O catnap tá aqui, velho. Será que ele vai abrir a porta e ele vai perseguir a gente, mens? Não sei. Caramba, ele tá bem ali, mens. Vocês viram? Calma. Vou diretão aqui, porque eu não sei se vai ter perseguição. Então eu vou que nem maluco, velho. Eu tô com medo, mano. Eu tô com medo daquele catnap, velho. Eu tô com um pouco de receio daquele catnap, mano. Tá muito esquisito. Aqui abre. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver se essa outra aqui abre. Também não. Ok. Tem um catnap aqui. Tem um dog day aqui. Tem uma TV aqui. Ah, ela faz... Isso é novo, né, mens? Ah, é aquela filmagem secreta do cara construindo e falando sobre a fábrica com o Hug, mano. Será que o Hug vai aparecer nessa filmagem? Olá? Olá! 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 Vem cá! Vem cá! Tô com medo, mano. Tô com medo, mano. Mano, tem muito Smiling Christers Aqui Critters Smiling Critters Olha lá o Hug Ela é muito bonitinha, velho Nossa, agora que eu percebi Que tinha brinquedos pendurados aqui, mano Eu não tinha percebido isso Ok, bora Ali é a Quiz Calma, deixa eu ver se tem Calma aí, senhora, já vou Deixa eu dar mais uma última olhada Por aqui Tem um Brum aqui totalmente lotado Eu não sei porque os Brum é totalmente lotados de sangue Tá ligado? Porque já teve experimentos Com o Brum, né? E simplesmente o Brum foi o alvo das criaturas De Paul Playtime, porque praticamente Colocaram um personagem que estava Em estado terminal, estava morrendo Então o cara queria fazer parte Do experimento e se tornar um brinquedo Ele acabou se tornando o Brum E se tornando o Brum Foi colocado ele no meio de outros brinquedos E simplesmente depois que colocaram ele no meio de outros brinquedos Os brinquedos atacaram ele Quase mataram E eles tiveram que fazer cirurgia de emergência Tiveram que fazer um monte de coisa nele, velho Ok, só bora, mano Só bora, a gente vai ter que entrar lá de qualquer jeito Oi, Quise Oi, Poppy Partiu, senhoras Partiu, senhoras Agora a gente vai entrar, mens Agora a gente vai entrar Dentro da casa do Playcarrie, velho Que no caso é a casa da Poppy Ou a casa do Catnap Chegamos Chegamos, mens Casa secreta Agora eu não sei se essa casa é a casa do Catnap Ou se é a casa Da Poppy Ou do Hug Ou da Mommy Sei lá de quem que é essa casa, velho Eu só sei que praticamente todos os brinquedos de dentro da fábrica Viviam nesse lugar, né Eles entravam nessas casas por causa das crianças Totalmente fechado, né Pra passar que é uma simulação de mundo real Tá vendo? Agora tem como entrar na casa, velho Ai, eu tô agoniado, mens A gente vai entrar na casa Na nova atualização De Poppy Time Demo, velho Poppy Time 3 Demo A gente vai entrar, mens Tô entrando Caramba, velho Que lugar maluco Por isso que eu falo pra vocês Existem várias casas em Poppy Time Não é uma só Então essa é uma das casas que colocavam os órfãos Eu acho que eles separavam por idade, tá ligado? Tipo assim, uma idade ficava com a Quiz Outra idade ficava com o Hug Outra idade ficava com o Catnap Eu acho que assim ia Por isso que existem várias casas com vários símbolos diferentes de personagens Caramba, mano Não dá pra vir pra cá? Deixa eu ver se tem coisa pra cá primeiro Tem dois lugares pra ir Eu vou por aqui primeiro Que doideira esse lugar, mano Deixa eu ir pra lá primeiro Tem nada aqui na janela Vocês estão ouvindo alguém andar, mens? Comenta aí Aqui é a parte de cima E aqui não tem nada É como se fosse uma casa totalmente abandonada mesmo, né, mens? Totalmente abandonada Onde as crianças órfãs Foi todas devoradas Ou servidas como experimentos Só bora Caramba, a gente tá na parte de baixo da fábrica, velho Na parte de baixo da casa Olha isso, mano Se o Poplar M3 for meia bom assim, cara Vai ser muito louco Oh Isso é novo Hello? Hello? Que doideira, velho Não consigo pular lá em cima, será? Dá, dá Mas é difícil Deu É... Eu não sei se era pra abrir Mas tudo bem Que isso? Eu morri É isso que aconteceu Não era pra eu ter ido por lá WTF, velho Não entendi Agora eu não entendi se era pra gente ter ido por lá ou não Porque eu não sei, velho Não entendi nada Ok, já que agora a gente consegue A gente vai rapidão agora, mano Eu vou chegar lá rapidinho Acho que dois minutos eu chego lá Bora Que doideira, mano Não entendi nada, mano O que aconteceu agora Não era pra gente ter entrado lá, se pá? Eu acho que não Porque lá tava o catnap, né Vamos rapidão, velho Que doideira, velho Não entendi nada O que aconteceu agora Vamos super rápido Caramba, eu não entendi nada, velho Praticamente o catnap apareceu Deu um jump scare na nossa cara E a gente morreu Não, a gente não morreu Ele deu jump scare assustando a gente A gente deveria ter corrido pro outro lado, eu acho Ou passado correndo por ele Pode ter sido também Bora ver Bora ver, velho Só tô indo muito rápido, velho Até eu tô impressionado É praticamente speedrun Mano, a gente tá muito rápido, velho A gente vai acelerar o jogo em um minuto, mano Vamos Vamos Estamos chegando no elevador já Hi, Hug, machucado Só bora, estamos chegando, men Estamos chegando E Che Gamo Ok Chegamos na parte de baixo Abrimos Agora a gente vai lá Pega a mascarita que a gente precisa E abrir a porta que a gente precisa também Só bora Vou pegar aqui a mascarita Peguei Agora a gente vai pulando Pra abrir a porta Aqui 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 Aqui, ok Pula aqui 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 Vamos Agora a gente avança correndo, velho Já que a gente já passou essa parte Tá mais fácil agora Agora simplesmente A gente vai correr do Hug Vamos correr Do Do Catnap Que aparece depois E depois disso Vamos chegar naquele lugar Que a gente precisava Eu não sei se eu preciso passar correndo Pra aquele lugar Não sei se eu preciso ir pro outro lado Eu vou pro outro lado primeiro Pra ver se tem alguma coisa lá Já que o Catnap tá em cima Ele não tá embaixo Então a gente vê se é por lá Que a gente precisa ir Tá ligado Vou passar correndo aqui Aqui que ele aparece Vamos Só bora É, não adianta, senhor Eu já sei que você tá aí, cara Ele deve tá Tentando me pegar ainda Vamos lá Tô com a máscara Ok, bora Botão de gás Chegamos, chegamos, chegamos Vamos Abrir a porta aqui A gente vai correr Que nem maluco Ele nem começou a correr Atrás da gente ainda Tamo indo, pop Tamo indo Tamo chegando, men Tamo chegando Na casa Nem sei se a gente Precisa ir por dentro Tá ligado Acho que se a gente Por fora Também dá Entrei aqui Acho que eu não preciso Mais usar a máscara Tirei Ok, tamo chegando Já na parte da creche Lá do play carry E agora a gente vai Direto lá por baixo Eu não vou por cima ainda Eu abro a porta por cima E vou por baixo Sei lá Foi Catnap tá lá, né Aqui agora É só apertar esse botão Que abre a porta Foi Vamos E agora a gente vai subir E agora a gente vai subir E vai chegar direto No play carry Na escola Sei lá aquilo ali, velho De acordo com a demo Aqui é como se fosse O play carry mesmo Né, ali Só bora Só bora Só bora Tamo chegando Tamo chegando E chegamos Bora É agora, amens É agora, mano Agora eu não sei se eu corro reto Ou vou correndo reto Ou simplesmente Eu paro e vou pra outro lugar Tá ligado? Ok A última vez A gente foi por cima E se ferrou Agora praticamente Eu vou por baixo Amens E eu vou por baixo agora Eu não vou mais por cima Eu vou por aqui Vamos ver se por aqui Muda alguma coisa Oh, ele tá aqui Não para, não para Será que eu tenho que colocar Máscara? Não sei Eu vou colocar, velho Só por medo mesmo, mano Escapei? Nice Obrigado por eu jogar a demo Back menu Muito bom, velho Então, pessoal Esse é o vídeo Da nova demo Começou a perseguiçãozinha Na demo Sabemos Oficialmente Que o trailer Vai lançar Esse mês ainda E também O jogo oficial Também lance Esse mês Então, isso daqui É uma demo Pra gente ver Um pouco Como que pode Estar o game O que a gente vai Enfrentar e tudo mais E é isso Como eu falei pra vocês É uma demo de fã Tá bem óbvio Tá na cara Que é uma demo de fã E é isso Comenta o que eu achava Da demo Comenta o que eu achava Dessa parte Que a gente conseguiu Entrar na casa E finalmente Enfrentar o catnap E é isso Se é novo no canal God Paul Playtime FNAF Jogos de turno geral E muito mais Se inscreve Ative o sininho Que eu posso Fiz todos os dias aqui Por tudo Valeu Falou E fui